Oi, eu sou o Alex, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sei, eu sei, hoje era pra ter The Forest como normal Só que quem tá assistindo esse vídeo aqui esperando que, meu Deus, por que que não tá tendo The Forest? Eu vou fazer uma explicação já nesse vídeo aqui Cara, The Forest ele é um jogo que ele me demanda muito tempo pra poder fazer alguma construção legal, pra saber o que que eu vou construir Então agora o The Forest ele vai sair apenas aos sábados, ok? Porque o The Forest ele demanda muito da minha inteligência de construção, né? Então eu também quero não fazer coisinhas de pouquinho em pouquinho Eu quero que o The Forest seja especial, seja uma coisa que mereça, tá ligado? Porque o The Forest merece, então só pra falar isso mesmo Aos sábados vai ter The Forest e durante a semana Slime Rancher com o nosso Subnautica, ok? Voltemos aqui então com Slime Rancher e no último episódio, velho A gente... olha isso aqui, mano, sai daqui, sai daqui, sai daqui Como é que tira isso aqui daqui? Como é que tira isso aqui daqui? Sai daqui! Não sei como é que tira isso aqui daqui, tá ok No último episódio a gente misturou os gatinhos, né? Os Runters, velho Com os Quantum Slimes E aí tá dando essa algazarra toda aqui, mano, que vocês tão vendo? Exatamente Tá, vamos fazer o seguinte Eles já tão tudo cheios aqui e nesse episódio o que eu quero fazer? Cês viram que no último episódio eu abri uma porta com uma dimensão completamente nova E tinha Slimes novos, tudo mais e tal, e é muito legal E nesse episódio eu quero conseguir uma chave pra poder abrir a porta pra próxima dimensão Porque quanto antes a gente avançar pra essas coisas, antes a gente vai poder fazer coisas novas, né, velho Então vamos fazer o seguinte Nesse episódio eu quero encontrar um gordo Porque eu não faço ideia onde é que tem gordo que vai me dar chave Eu tô perdido, na verdade, eu não lembro onde é que vai ter gordo que vai me dar chave Porque assim, ó, tem que ser um gordo que coma ou vegetal ou fruta Os que comem carne, geralmente eles ficam, eles tão em cima de... de teleporte, tá ligado? Não são todos, tá? Teve aquele lá na pedra que ele comia vegetal Mas, eu preciso encontrar um Slime que me dê chave, gente E isso vai ser uma tarefa e tanto Enquanto isso, vamos juntar aqui dinheiro, né Já deu pra ver que tem muita coisa aqui E a gente vai precisar muito gastar todo esse dinheiro aqui, velho Vamos pegar isso aqui tudo Aqui, pronto Nossa, esses caras vão muito estourar na minha cara Eu tô sentindo que eles vão estourar na minha cara Já, 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 já eles estouram na minha cara Pera aí, vamos pegar isso aqui tudo Aqui, mais um, beleza Por que que eu já fui vender, né? Eu podia ter pego aqui dos outros Eu sou um animal, velho Já vamos pegar isso aqui tudo É sempre um trabalho muito grande Pegar isso aqui tudo E eu já não vou alimentar eles já, velho Eu vou aproveitar a comida deles Que eles dão Como os vegetais Cenoura, na verdade Eu vou pegar a maior quantidade de cenoura que eu tenho Porque cenoura é a coisa que eu mais tenho E eu vou tentar encontrar um gordo que coma vegetal, mano Por causa que é bom É bom, cenoura é bom Eu tenho muita e vai dar pra vender legal Vender não, vai dar pra alimentar ele legal, velho Vamos tacar isso aqui tudo ali Rapidamente Vamos lá, vamos vender isso aqui tudo Ganhando a grana que a gente precisa Tem muito dinheiro já Meu Deus, a gente já tá na base dos 15 mil E já tá indo pra mais, velho E ainda tem muito plot lá ainda Vamos lá Eu acho que eu vou ter que pegar mais o plot do cristal Porque assim Ah, mano O ruim é aquele espirilampo ali também Deixa eu ver se eles estão lotados Nossa, bem que não tem nada no chão aqui, né Eles não estão lotados Ah, que esses aqui eu já posso deixar, tá ligado O problema Deixa eu botar pra colher aqui Ah não, tá tranquilo Já dá pra ficar de boa Beleza Beleza Vamos pro resto então Vamos fazer o que mais a gente tem pra fazer aqui Vamos pegar toda essa cenoura Chega de alimentar esses caras Eles já estão me dando muita coisa E eu já tô cheio de dinheiro A hora que eu precisar de mais dinheiro Eu entro em contato com eles Mas só pra eles não fazerem algazarra Só pra eles não fugirem, mano Porque já teve gente que fugiu daqui de dentro Que eu vi Né Eu tive que botar eles aqui dentro de novo É Vamos botar aqui music box pra todo mundo Por causa que aí eles não vão ficar agitados, tá ligado Vamos pegar aqui Bota music box aqui também Vamos botar music box pra todo mundo, velho Aqui também Eu acho que nenhum deles tem, né Eu vou ter que botar pra todos eles É, whatever Eu tenho dinheiro Pronto A gente tem dinheiro é assim Tá botando tudo E é isso aí Tá, eu não vou abrir isso aqui Eu não preciso disso aqui Beleza E vamos pegar Tudo que a gente tem aqui de vegetal Beleza O máximo de vegetal possível 50 cenouras já estouram um gordo Que é bom Então a gente vai pegar isso aqui tudo também Vamos pegar tudo Toda a fruta que eu tenho aqui, velho Eu vou utilizar tudo ao favor Dos gordos que eu quero estourar Vamos vir pro lado de cá Porque aqui também tem cenoura Eu não preciso de galinha Eu preciso de cenoura E vou pegar umas frutinhas aqui também Porque aqui tem frutinha Olha aqui Olha aqui Quanta pogo fruit Quanta pogo fruit Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Uau Vou pegar aqui cenoura também O que mais a gente tem? Onde é que tem pogo fruit? Aqui tem pogo fruit E beleza E aqui também tem cenoura Ok Temos bastante Temos muito, muito Já dá pra estourar um gordo de vegetal E quase estourar um gordo de fruta Né? Já é alguma coisa É pra cá mesmo que eu tenho que ir Ou não Ah, ou não Eu vou lá no ambiente da pedra Porque se eu não me engano Tem um gordo lá pra eu estourar, mano Eu tenho quase certeza Que tem um gordo lá pra eu estourar, mano E eu vou lá estourar ele Nossa, eu vou muito lá estourar aquele gordo Pera aí Tem que vir pra cá Porque aqui é onde tá o meu teleporter, velho Eu não botei nenhum slime aqui dentro ainda, né, velho Nem lá na parte lá onde tem galinha, na verdade Eu acho que eu vou mudar Aqueles meus hunter slimes Lá pra onde ficam as galinhas lá Que nascem as galinhas, velho Eu já posso abrir isso aqui? Não, ainda não ganhei o bagulho de abrir isso aqui Por causa que, tipo assim, ó Mudando eles pra lá, velho É... Vai ter galinhas lá Então eu não preciso me preocupar com a alimentação deles De ficar dando coisa pra eles Porque vai ter galinha lá É só pegar as galinhas do chão e dar pra eles Deixa eu pegar essa aqui Pronto O que que tinha aqui? Tinha nada Tinha pogo fruit Pogo fruit é interessante E aí também, né Me poupa o trabalho da manga, velho Me poupa muito o trabalho da manga, mano E eles não ficam poluindo lá o ambiente, né Sempre bom Se eu não me engano Aqui atrás disso aqui Tem um gordo Tem um gordo aqui atrás Exatamente Nossa, genial Ele vai muito me dar uma chave Ah, não Ele fica em cima de teleporte, velho Eu esqueci Esse aqui ele fica em cima de teleporte, gente Deixa eu dar esse aqui Que é os... Não, não é o preferido dele Eu achei que era o preferido Nossa, que problemão, velho Que problemão Tá, estourou pelo menos Vamos lá Vamos pegar esse aqui tudo Ok Ok Deixa eu jogar isso aqui Por favor, tenha cenouras Tem cenoura Não vai ser o suficiente, né Mas Já é alguma coisa, velho É Tem mais pogo fruit aqui Deixa eu me livrar desses carinha Porque eles são muito chatos Vem aqui todos vocês Venham todos aqui pra dentro Vem aqui Você também Cadê ali? Vem você também Nossa, um já virou rosa ali, né Você vai pro mar Vai todo mundo pro mar Não quero ninguém comigo Ninguém Tu também, rosa Vai pro mar É isso aí Morte a todos Prontos Estão todos no mar E agora a gente vai poder A gente tranquilamente A coisa É que eu sei Certeza Certeza absoluta Que aqui dentro desse portal Tem um que dá chave Aqui eu tenho certeza Que tem um que dá chave E se não me engano Ele come Vegetal também O problema é que eu acabei de gastar Todos meus vegetais, né Esse é o problema Eu vou pegar todos os vegetais Que esse lugar aqui mesmo me dá Caso que aí a gente já garante Pelo menos, né Velho Um pouquinho do trabalho, né Mano O bom é que aqui tem bastante vegetal Não come, rosa Obrigado Muito obrigado mesmo Vamos pegar aqui todo vegetal possível, mano Que a gente conseguir pegar É... Aqui já não tem mais nada Beleza Vamos andar por todos os locais aqui E vamos juntar todas as cenouras Que a gente conseguir Porque a gente vai precisar muito de cenoura agora, velho O problema agora é conseguir juntar essa cenoura É esse carinha aqui, mano Eu já vou até dar alguns pra ele Vai que por alguma cagada ele estoura, né Vamos lá Vamos lá Não Claramente ele não ia estourar, né Eu não sei nem porque eu pensei que ia Tudo bem, velho A gente erra às vezes, né A gente erra às vezes Já tô aceitando isso É... Aqui em cima não tem nada Nossa, velho O problema agora é que você conseguir essa cenoura Gente, eu vou fazer o seguinte Eu vou conseguir a cenoura possível que eu vou precisar E aí eu volto, tá Porque eu preciso de muita cenoura É bem, gente Digamos que eu já juntei todo o negócio que eu precisava Eu ganhei uma blueprint De pump avançado, velho Eu ainda não usei nem os novistas Olha, eu ganhei até a PR avançada Meu Deus do céu Já deu tempo até de nascer as daqui, mano Eu fiquei tanto tempo fora pegando cenoura Que já nasceu as terras daqui Eu vou voltar pra casa com cenoura De tanta cenoura que eu peguei, mano Eu tenho que subir ali Eu sou burro, mano Desculpa Desculpa aí, gente Eu esqueci que eu sou burro Às vezes eu esqueço, tá ligado Pera aí Pera aí que eu tenho que subir aqui Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Não, definitivamente não Vamos dar a volta, né, velho Vamos parar aqui, ó Nossa, velho Eu sou um gênio, velho Eu sou um gênio da aritmética, tá ligado Tem cenoura ali embaixo Tá, ok Deixa eu carregar aqui o nosso negócio E a gente já vai ali estourar O gordo desse vídeo Mas, gente Eu tô com medo desse vídeo ficar longo, na verdade Pera aí, pera aí Antes de qualquer coisa, mano Antes de qualquer coisa Vamos vir aqui Vamos estourar este gordo Vamos lá Coma primeiramente isso daqui Vamos guardar a cenoura pra depois Beleza Agora vai a cenoura Uma, duas, três, quatro Eu tô com medo de... Não, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar Eu achei que não... Aí, pronto, pronto Pronto Aí E temos aqui uma chave Pronto E uma caixa Beleza Beleza Nossa, essa caixa aqui é boa Ela tem coisinha de ciência Isso é bom Isso é muito bom Deixa eu pegar aqui a outra caixinha E tinha cenoura e dinheiro Ok Mas, gente O nosso vídeo de hoje Ele vai ficar por aqui Eu não quero alongar esse vídeo muito mais Tá ligado Próximo vídeo A gente já vai abrir mais uma porta Para um novo lugar Um lugar completamente novo E com muitos novos slimes Com... Digamos que seria o último lugar pra abrir Mas tá saindo atualização com novos lugares o tempo todo Então Vão vir muitas coisas aí pela frente Ok Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like aí embaixo Se inscreve no canal se você não é inscrito E é isso Eu vejo vocês na próxima Tchau